2 surpresos! Ela secau o túnel! Ela realmente não queria acrescentar a Omicron! Ah, p***, ela é maluco! Sua surpresa está secau! Temos que levar ela ao Omicron! P***, é maluco, realmente maluco! Oh, p***, não! Bom, temos que ir com a Omicron, então. Daê, sou um monte de pessoa de jogos, quem tem aqui comigo? Daê, garais, sou tranquilo, sou benefacto de jogos. Tô jogando mais um Soma, fazendo nada até o final. Bem da hora! Muito bom! São os criadores de Amnizia? Eita, p***! Porra, p***! Vamos encontrar o Omicron! 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 São os... os... Lula-Balão aí, ó! Por que? São os Balão, p***! Olha! P***, genial! Lula-Balão, queria ter um Lula-Balão! Que que é Lula-Balão, cara? Lula-Balão, p***! Ah, o... o Pichuleco! É! Ele chama Pichuleco? É! P***, mas Lula-Balão, hein! Lula-Balão é um... Um termo usado pra esse cara lá da... Lava-Jato, para a propina! Aham! Então não me engano! Sim... J Ukrainian Hum... Bora Hackear... Vixe, tem que colocar uma bagulho em! Que que isso? Nã... Não? Tô travado, mal. Nada é tão fácil assim nesse jogo, né? É. Mais fácil então. Bora. Manual over o quê? Ahn. Aí, pussuró. Tem que ir pra baixo. Maze para, cara. Flush. Beleza de cuidado. Impressure, vai tirar a água agora. Ou não. Hum. Aqui, velho. Porra. Tem que coisar aqui, ó. É, exatamente isso. Aí, ó. Gira o mouse, velho. Assim, ó. Que difícil. Ae. Verde, 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 verde. Final flush, né? É. Agora vai, ó. Oh. Ae. Vai tirar a água. cidade. Tchau. Beijo, meu. Tchau. Tchau, mano. Eu posso pegar um opo. Ele salvou. 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 Ele é pra funcionar agora. Abriu, abriu. Não abriu lá em cima. É pra progredir. Aparece o apartamento do Bob Esponja. Ei. Ei. Ei, Patrick. Olha que entrou. Catherine? O que? Ah, ali você está. Onde estamos? Estamos logo ao Omicron. Um pequeno bairro conectado ao site principal. Você pode dizer? Não, minha visão é bastante limitada. Há algumas restrições no meu sistema de acesso. Você encontrou um power suit? Não ainda. Estou tentando descobrir como entrar no Omicron. O grande bairro. Ah, ok. Viva o bom trabalho. É isso? Você não tem nada? Boa sorte. Obrigado. Obrigado. O que é isso? Pode ser? Eu sei. Não, com muita Chief. Não é claro, mas. Não, não sou que nem familiar the pessoas ao Omicron. Você não sabe nada. Eu sou uma missão. Por favor. Você me assustou. Estou feliz que você tem a caixa e não sou eu. Seria um pouco mais fácil para me ajudar, se eu tinha um corpo. Mas você está fazendo um bom trabalho. Eu apenas pensava que ser capaz de se estressar um pouco vai te dar um pouco de conforto. Minhas condições físicas não traduziam para minha experiência muito bem. Eu me sinto muito mais humana como antes, mas se não me engano, se não me engano. O que é meio interessante, agora que eu penso sobre isso. É mesmo? O que? Cat, por que você acha que eu era feito? Por que esse AI, o WoW, me trazia aqui? Eu não acho que você poderia saber. Eu tenho minhas próprias crenças, mas nada que pode ser verificado. Conte-me, por que você acha que o WoW me trazia aqui? O WoW tinha um monte de alunos, mas todos eles se tornaram de uma ideia. Preservar a humanidade. Quando o Comet hit na Terra, matando tudo, deixando uma fracção da humanidade de morrer, o WoW começou a compensar. É restaurar a humanidade. Eu acho que sim, mas não acho que compartilhamos a definição de humanidade. ou uma vida, por isso. Ou uma vida, por isso. O que é que você acha que tem uma forma de saber? Por quê? Saber se essa vida é valente de viver. Você assume que você mudou muito, mas você realmente... Eu não sei. Eu não me sinto tão diferente. Mas o mundo sim. Eu nunca percebi como a ideia de mim dependia de onde eu estou. Como você quer dizer? Eu esqueci o Toronto. Não porque meus amigos e família estão lá, mas... Porque eu sei onde eu fico. Eu também estou quebrado. Eu também estou quebrado. Eu sei quem eu sou. É uma observação interessante. Aqui está a quebrada que eu não vi. O que é quebrada? É? Quebrada. Vamos ver se dá para dar mais um. Quebrada. Aqui tem um negocinho e não tem. quebrada. Não vai para a esquerda ainda. É aqui ó. Aê! Porra! Rax! Cheatada! Ah tá! Entendi tudo! É a periola? Uhhh... Aê! Aê! Firde não escutar sua cabeça... Fim... Aê! Fim de tinnitismo! Aê! Aê! Fim de cabeça! Aê! Aê! Cameron thinks the ringing will settle when JR reaches 100%. Then tell him to hurry the fuck up. Should be a matter of hours. Just hang in there. Keep me posted. Yeah, well, I have this thing I need to take care of, so I'll talk to you later, okay? Sure thing, Herb. It must have overloaded his black box. Humans have black boxes? Here we do. Company policy. It records your vitals to help medical personnel treat you in case of accidents. That's how I can hear the dead. Right. Yeah, you should be able to data mine black boxes, just like the intercom and theta. I've heard of this, I'm listening. You want the spirit? For the antenna. For the antenna. The unicorn. And now? I'm going to go to the top. And go to the top. I'm going to go to the top. So much for the next to you. Where did you go? My God, you can't explore it. I'm going to go to the top. I'm going to go. I'm going to go. Eu não sabia o que era, mas eles não queriam me dizer nada de tudo que eu sei e perguntaram se você havia desaparecido ou morrido. Vamos ter deixado eles assustados. Acho que é melhor fazer o que eles pediram. Herbie. Herbie. Não tem nada aqui. O que eu subi aqui a mulher falou comigo, né? Juntando com o coração, então deve ter alguma coisa. Dá para o rascachão. Não. Aqui. Olha o rascachão. Não é? É. Está tudo tranquilo. Acho que já não sei o que eles. Eu tinha que subir para fazer como se eu vá. Agora. Ah, quarentena. Ah, o que é isso? 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 Quanto é isso? Vixe. Não se preocupe. Ahhhh! Eu acho que ele assaltou. Assaltou o que? Por que nós temos a sensação de que apenas nos levamos em cima de uma vaninha? O que você está falando? E esse lado, hein? Caralho. 1880, né? 1880. 1880. A suspensão. Olmocrin, retratou as lancas de quarentena. Lock-down cancelado. Algo que quer nos entrar. Se precisamos, nos viajar. O que é o problema? Vamos, vamos indo. Ah tá! Ok. Vamos. Ai ai hein... Só pensar assim ou assim... Vixe, ainda não tá pra voltar... Bé... Bé... Vou ir lá para... Abriu? Não seja apressadinho, maleu. Tá bom, vou calma. Ih, tem um bagulho anando. Opa, e aí? Não está aberto! E ninguém está respondendo a nada! Que tipo de foda-feira que nos deixe aqui para morrer? Não entende? Eles estão mortos! Todos estão mortos! Sim, você está certo. Como você pode estar tão calmo com essa foda-feira? Nós estamos mortos! Quanto tempo vocês conseguem? 20 minutos. Topps. Ei, eu estou em branco! Um segundo depois que o CO2 me encontra. Strasky? Por que, pera, certo? Eu sou o mestre do meu próprio fete! Espera, Strasky, o que você está fazendo? O que você está fazendo, Topps? É... Nunca desistam dos seus sonhos, amiguinhos. De perto de Dolinho. Mó! 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 Acho que é aqui, né? Quando eu entro, eu vim pra aquela conversa. Olha o campo de futebol aqui. Futebol aquático! Aê! Chegamos, hein? Aê! O Microw! Entravou a porta da frente dela. Sofremos pra entrar aí, hein? Mó! Fiquei! O que é a beleza? Que abro os portões? Que abro os portões? Que abro os portões? Que abro os portões? Tem que dar uma olhada ao redor. Use a entrada alternativa. Não pode ser tão fácil. Os caras abriram a porta, mas não dá para ir para a porta. Onde seria a entrada alternativa? Nossa, estou quase morrendo. Isso deveria ser o caminho correto. Desceu, desceu. Vou segurar esse primeiro lugar. Não. Agora vai, né? Posso. Posso conseguir. Bora. Eu acho que tem dois corpos. Vamos encontrar carراqua. Nossa, eu tenho dois corpos já. Dois porco? Mas respeito que as pessoas moribundas. Ih, cadê a minha cabeça? Mostra de novo. Vou dar uma olhada aqui. O pessoal do console é só de mel. Tá alguém andando e pinga. Pinga em mim. Fechado vermelho. E subir pra cima, né? Ah, subir pra cima. É, tá sem cabeça, né? Como é que eu vou ver a memória? Deixa eu provar. Nível Ludo. Aí, ó. Robótica. Dispatch, contain and... Bedroom. Ih, tá tremendo. Ficou. 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 Ficou... Se inscreve no canal para ver o que está acontecendo no próximo visório.